O Parlamento Nacional Justo investiga professores e manipula na área de estudantes. O Parlamento Nacional Justo investiga professores e manipula na área de estudantes. O Parlamento Nacional Justo investiga professores e manipula na área de estudantes. O Parlamento Nacional Justo investiga professores e manipula na área de estudantes. A reportagem Herculano Gomes, TVE.